Eu cheio! Isso! Fiquei dramatizada! Dramatizada por quê? Comecei a ficar o quê? Porque ele chamava de banda. Comecei a ficar um ex, um nele do caro. Isso foi horrível porque eu tô com muita coisa. Não tava lá de fora. Era um absurdo. Será que vai ser o dedo? Que se mata? Eu não li por ser gordinha. Gente, gordinha na praia faz o maior sucesso pra ela. A máquina, minha mulher, ela fica sozinha lá na areia. A gordinha fica pequeno de tobarão hoje. Vossos olhos. Hoje eu tenho uma alimentação regada. Regada de muita coisa. De manhã, gente. De manhã é uma coisa um pouco leve. Não muito pesada. Esse negócio de pesado, você fica pesado o tempo inteiro. Então, de manhã é uns quatro minutos, uns ovos feitos, tá? Um pedaço de bacon, uma vitamina mista. Aí lá às dez da manhã, você vai lá, faz um exercício de condensado, pra você já ficar no almoço. Com o almoço, já põe um preferente. Já vai, já um feijãozinho grosso, um lixo, uma batoninha, aí uma salada. A salada precisa pra depois, só final de semana. Aqui no lugar vai ter salada. O almoço é um burrinha. Hoje, gente, eu me aceito. Sou muito feliz. Só pelo modelo. Sou modelo oficial da loja Torra Torra. E aí É um grande sombra com a cabeça, e esse é um grande sombra com o funcionário. Bem, isso vai ser feito com a cabeça, mas o mesmo que eu tenhaaultaí, e esse é um grande sombra com a cabeça. Ainda é um quição. Trinha. Osais. 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 Osais.